Estudar na ETEC para ter um ensino de alta qualidade é uma coisa que cada vez mais pessoas querem e é justamente por isso que surgem várias dúvidas. Por exemplo, qual a idade máxima para fazer um curso técnico ou qual a idade mínima para fazer a enfermagem na ETEC? Então, se você tem alguma dúvida em relação à idade para entrar na ETEC, hoje a sua dúvida vai por água abaixo, porque eu vim aqui justamente responder isso. Oi, vestibulindo! Tudo bem com você? Eu espero que sim! Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e aqui na internet também conhecida como a Fada dos Vestibulindos. Isso porque aqui no canal você encontra muito conteúdo massa que te faz passar na ETEC, seja no ensino médio, no curso técnico, no EJA, no ensino médio junto com o curso técnico, enfim, em qualquer modalidade da ETEC. Inclusive, se você nem sabe o que é modalidade da ETEC, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, então vou deixar linkado aqui em cima, porque ele também vai ser útil para que você entre de uma vez por todas nesse universo das ETECs. Então, olha só, nosso papo de hoje é sobre uma coisa um tanto polêmica, que muita gente pergunta, que é a idade para estudar na ETEC. Afinal de contas, existe uma idade limite, uma idade mínima, enfim. E o que acontece é que alguns cursos específicos da ETEC têm idade mínima e também em relação às modalidades, existem alguns critérios que estão relacionados tanto com a idade em si, quanto com o nível de formação que você tem. Então, vamos começar aqui com o EJA, que é a modalidade que exige mais especificamente, assim, uma idade. E olha só, EJA significa Ensino de Jovens e Adultos ou Educação de Jovens e Adultos. E basicamente, EJA é aquela modalidade que serve para pessoas que já têm 18 anos ou mais, mas que não fizeram o ensino médio ainda. Então, a ETEC oferece essa opção para que as pessoas que têm 18 anos ou mais e pararam no ensino fundamental, terminaram só o nono ano e não fizeram o ensino médio, possam fazer o ensino médio já junto com o curso técnico na ETEC. O que é maravilhoso. Por quê? Porque quando você faz EJA integrado ao curso técnico na ETEC, o que acontece é que em pouco tempo você consegue fazer o seu ensino médio e consegue ter uma profissão, o que é muito bom para pessoas que já têm 18 anos ou mais e que até então não tinham feito o ensino médio. Porque assim, você faz o ensino médio, conquista uma profissão e tem mais chances de entrar de uma vez por todas no mercado de trabalho sem grandes dificuldades. Porque na ETEC, as pessoas que fazem curso técnico na ETEC, tem uma taxa de empregabilidade muito mais alta do que das pessoas que não têm curso técnico aqui no Brasil, acredita? Inclusive, as pessoas que fazem curso técnico na ETEC, cerca de 78% delas por aí, ou seja, mais ou menos de 7 a 8 entre 10 pessoas que fazem curso técnico na ETEC podem conseguir um emprego em menos de um ano e meio, enquanto tanta gente aqui no Brasil passa anos buscando emprego, não é mesmo? Então facilita muito a vida. E o EJA integrado ao curso técnico, então, é uma modalidade apenas para pessoas maiores de 18 anos. Quem não tem 18 anos ainda, não pode fazer o EJA com curso técnico na ETEC, beleza? Assim como o EJA tem essa idade mínima, para você fazer o ensino médio regular na ETEC, ou seja, somente o ensino médio mesmo, ou então o ETIM, que é o ensino técnico integrado ao médio, ou para fazer o novo TEC, que é o ensino médio junto com o curso técnico em meio período, MTEC, que também é o ensino médio junto com o curso técnico em meio período, que são modalidades voltadas para quem acabou de concluir o ensino fundamental regularmente, normalmente as pessoas que podem se matricular, então, no ensino médio regular, no MTEC, no novo TEC integrado, no ETIM, outras modalidades em geral para pessoas que querem entrar no ensino médio sem ser EJA, são as pessoas menores de 18 anos. Agora eu percebi que eu falei sem ser EJA e parecia sem ser EJA, que engraçado. Então, assim, para você entrar no ensino médio regular na ETEC, ou qualquer modalidade tradicional de ensino médio, tem aquela mesma regra que teria em uma escola tradicional, sabe? De você ter que ser menor de 18 anos para você se matricular no primeiro ano do ensino médio, certo? Já vi pessoas que eram maiores de 18 anos, fizeram a prova para o ETIM, por exemplo, ou então para o ensino médio regular, e que infelizmente não puderam se matricular, porque não é uma coisa que a ETEC vai ser maldosa com você e não vai permitir. É uma regra que eles precisam seguir, inclusive por conta da segurança dos alunos do ensino médio, tá bom? Então, por isso, se você tem 18 anos ou mais e quer fazer ensino médio na ETEC, a opção que serve para você é EJA, EJA integrado. Assim, você faz o EJA junto com o curso técnico, ou então você faz um EJA e pode fazer depois um curso técnico na ETEC também. Li, mas assim, tem uma idade mínima para fazer o ensino médio normal na ETEC? E é o seguinte, eu sei que essa dúvida é muito frequente, porque tem pessoas que terminaram o nono ano, mas ainda têm 14 anos ou 13 anos, porque são um pouco adiantadas na escola, ou por alguma outra situação, algum outro motivo, e tem esse medo. E a verdade é que para você entrar, então, no ensino médio regular, no ETEC, no MPEC, ou no novo TEC integrado, você precisa ter concluído o nono ano. Ou seja, para você entrar no ensino médio na ETEC em 2021, você precisa concluir o nono ano em 2020. E assim você consegue. Independentemente de você concluir o nono ano com 15, com 14 ou com 13 anos, que normalmente são as idades em que as pessoas concluem o nono ano. Então, eles não vão proibir você de entrar na ETEC, caso você tenha acabado de concluir o nono ano, mas ainda tenha 13 anos, por exemplo. Está tudo bem você ser uma pessoa adiantada na escola, sabe? Isso não vai ser um problema. O que é um problema mesmo é quando a pessoa já tem 18 anos e quer fazer o ETIM, por exemplo, ou quer fazer o ensino médio regular, porque tem um grande risco que ela não consiga. E bom, a pessoa menor de 18 anos não pode fazer o EJA, tá bom? O EJA é apenas para quem é maior de 18 anos, para quem tem 18 ou mais. Li, e nos cursos técnicos, tem idade mínima? Olha só, nos cursos técnicos em geral da ETEC, o que acontece é que você precisa ter cursado pelo menos o primeiro ano do ensino médio para que você entre num curso técnico. Óbvio que se você escolher uma modalidade que já é junto com o técnico, por exemplo, ETIM, MTEC, NovoTEC, você começa o técnico junto com o ensino médio mesmo ali, com seus 14, 15 anos, enfim. Com a idade que você entrou no ensino médio. Agora, caso você queira fazer um curso técnico modular, ou seja, somente um curso técnico individual na ETEC, você precisa ter feito pelo menos o primeiro ano do ensino médio. Então, pessoas que estão concluindo o primeiro ano do ensino médio, podem fazer, por exemplo, a prova do final do ano, para que elas entrem no ano seguinte. Pessoas que estão no primeiro ano e querem fazer a prova no meio do ano, não vão poder entrar. Por quê? Porque a prova do meio do ano é para começar a estudar na ETEC já no mesmo ano, sabe? Então, basicamente, você precisa, pelo menos, estar concluindo o primeiro ano do ensino médio para que você entre em um curso técnico na ETEC. Mas, existem alguns cursos técnicos que têm exigência de idade mínima, porque são cursos técnicos que ou você vai ter contato com algo que, se você for menor de idade, você não vai se responsabilizar por aquilo, ou então porque são cursos técnicos que lidam diretamente com vidas, por exemplo, enfermagem. Então, o curso de enfermagem e o curso de cuidados de idosos são cursos que você precisa ter pelo menos 18 anos para que você faça. Então, esses 18 anos precisam ser concluídos, completos, na verdade, até uma data específica que eles vão informar no manual do candidato para aquele vestibulinho que vai acontecer. Normalmente, tem que ter 18 anos até mais ou menos o período da matrícula. Então, curso de enfermagem e curso de cuidados de idosos precisam ter pelo menos 18 anos, e também o curso de restaurante e bar, que algumas vezes é oferecido, então também tem a idade mínima de 18 anos. E, além disso, existe um curso técnico que tem a idade mínima de 17 anos, que é o curso de cozinha. Também, quando ele é desenvolvido, oferecido, na verdade, na modalidade modular, então, o curso de cozinha tem a idade mínima de 17 anos, seguindo essa mesma regrinha, sabe? De que são alguns cursos específicos e eles dão um período. Então, é importante, quando sair o manual do candidato para o vestibulinho que você vai prestar, que você veja qual data limite é essa, caso você queira fazer, por exemplo, o curso de enfermagem, o curso de cuidados de idosos, restaurante e bar, ou o curso de cozinha. Li, e para a prova de vagas remanescentes do curso técnico, tem idade mínima? E não, não tem idade mínima, só que as regras para fazer a prova de vagas remanescentes do curso técnico, meio que acabam delimitando quem vai fazer a prova. Porque, para fazer a prova de vagas remanescentes do curso técnico, você precisa de duas coisas. A primeira, ter conhecimento na área daquele curso, porque é uma prova específica. E a segunda, é ter concluído o ensino médio. E como quase todo mundo conclui o ensino médio com 17 para 18 anos, o mais comum é que todo mundo que faça a prova de vagas remanescentes já tenha mais ou menos essa idade. A prova de vagas remanescentes do ensino médio, que é aquela para entrar no segundo ano do ensino médio, ela exige que tenha concluído o primeiro ano, tá bom? Então, não confunda as vagas remanescentes do curso técnico com as vagas remanescentes do ensino médio. Tem uma outra modalidade também, que é o curso de especialização. E no caso do curso de especialização, as regras são bem parecidas com a da prova de vagas remanescentes do curso técnico. No caso, para curso de especialização, você precisa ter concluído o ensino médio e ter concluído um curso técnico da área relacionada àquele curso de especialização. Então, você não pode, por exemplo, ter feito administração e querer fazer especialização em enfermagem, ok? Então, é muito importante que quando tiver o manual do candidato, da prova que você vai fazer, da edição que você vai fazer no vestibulinho, que você veja qual curso é relacionado, caso você pense em fazer um curso de especialização técnica. Então, basicamente, essas são as modalidades, essas são as idades. Ah, muita gente pergunta também em relação aos cursos online, cursos EAD da EPEC. No caso, tem os EAD mesmo, que são completamente online, e os semipresenciais. E as regras são as mesmas dos cursos técnicos presenciais. Então, é preciso, pelo menos, ter concluído o primeiro ano do ensino médio. Pessoas que já terminaram o ensino médio também podem fazer. E uma coisa muito frequente é que algumas pessoas um pouco mais velhas vêm perguntar assim pra mim. Miri, eu tenho 56 anos. Será que eu posso fazer ETEC? Será que eu não vou me zoar na ETEC? E não, não vão te zoar na ETEC. Você pode fazer ETEC, você é capaz de passar na ETEC, desde que você se prepare do jeito certo. Inclusive, na ETEC Power, que é a nossa plataforma de estudos pro vestibulinho da ETEC, alguns Power alunos tinham terminado os estudos há muito tempo, há mais de 20 anos, e conseguiram passar na ETEC, sabe? Conseguiram ter um desempenho incrível, entraram na ETEC pra cursos muito concorridos. Por exemplo, o curso de teatro, que é bastante concorrido. Então, vale muito a pena fazer ETEC. Se você é uma pessoa que tem 35, 45, 55, 60 anos, 70, 80 anos, você pode fazer ETEC. Não vão te proibir e não vão te zoar na turma. Inclusive, quando eu fiz curso técnico, eu estudei com pessoas bem mais velhas que eu, e coincidentemente, o meu grupinho de amigas era composto por mim, por algumas colegas que tinham 16, 17 anos, que era a minha faixa etária, e por algumas moças um pouco mais velhas, que tinham 50, 45 anos. Uma delas tinha um filho da minha idade, inclusive. E a gente era super na parceria ali, todo mundo se ajudando muito. Claro que algumas pessoas um pouco mais velhas têm um pouco mais de dificuldade, mas todo mundo ajuda, os professores ajudam, e dá tudo certo. Então, não tenha vergonha de fazer ETEC, porque é uma experiência fantástica, que você vai adorar. E bom, agora que você sabe, então, que você pode fazer ETEC, com qual idade você pode fazer cada coisa na ETEC, é essencial que você se prepare. Afinal de contas, não adianta saber que pode estudar na ETEC, mas chegar à prova sabendo vários nados do conteúdo da ETEC. Então, pra isso, recomendo fortemente que você baixe a checklist ETEC atualizadíssima. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e aqui em cima, nos cards também, pra que você veja o vídeo em que eu explico como usar a checklist, como ela vai ajudar você nos seus estudos, porque ela é gratuita, e ela vai fazer com que você estude os tópicos certos pra ETEC. E bom, se você gostou desse vídeo, gostou de entender um pouco mais sobre o universo das ETECs, clique em gostei pra mostrar pra mim que esses vídeos, tirando dúvidas, são importantes pra você. Além disso, se inscreva aqui no canal, tem um botãozinho vermelho de inscrever-se, e clicando nele, é de graça, é muito rápido, você consegue acompanhar os próximos vídeos aqui no canal, sem correr o risco de perder algum vídeo novo. E claro, me siga no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com dois L's no meio, pra saber de tudo sobre o vestibulinho em primeira mão, assim, praticamente em tempo real. Então, me siga no meu Instagram, um big beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!